Um recipiente fechado a 20 graus Celsius e com 0,5 metros cúbicos de capacidade contém 1 kg de ar e 0,6 kg de monóxido de carbono. Assumindo que 23% em massa do ar é constituído por gás oxigênio e 77% em massa é gás nitrogênio, determine item A a pressão parcial que o monóxido de carbono, o gás oxigênio e o gás nitrogênio exercem no sistema e item B a pressão total no recipiente. Para os cálculos, considere a mistura com o comportamento próximo ao de gases ideais. Bom, aqui temos os dados extraídos da descrição do problema. Temos um recipiente com um volume de 0,5 metros cúbicos fechado, mantido a 20 graus Celsius, que contém 1 kg de ar atmosférico e 0,6 kg de monóxido de carbono. Ou seja, temos três componentes que exercerão pressão parcial no sistema. Se o ar é constituído por oxigênio e nitrogênio, teremos gás oxigênio, gás nitrogênio e monóxido de carbono. O problema fornece as massas de cada componente dessa mistura, mas não fornece as suas massas molares. O problema fornece também informações sobre a composição do ar que está dentro desse recipiente. Na massa de ar, 23% em massa é oxigênio e 77% é nitrogênio. Ou seja, em 1 kg de ar, teremos 0,23 kg de oxigênio e 0,77 kg de gás nitrogênio. O problema menciona também que a mistura desses gases apresenta comportamento de gases ideais. A experiência nos faz desenvolver o senso para definir, de uma forma coerente, quando um gás pode ser considerado ideal sem tanta margem de erro. Os dados experimentais mostram que em muitos dos gases mais conhecidos, como por exemplo ar atmosférico, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio ou até gases mais pesados como monóxido de carbono ou dióxido de carbono, podem ser tratados como gases ideais em baixas pressões. Sem a experiência adequada para fazer essa suposição, podemos nos balizar pelos gráficos de temperatura em função de volume específico para diferentes pressões. Um gás terá comportamento de gás ideal quando a temperatura em que ele se encontra for um valor bastante superior ao valor crítico, considerando uma dada pressão, e quando essa condição estiver bem distante da região de saturação por referido gás. Fora dessas condições, o gás apresenta desvio da idealidade, e por isso devemos considerar o fator de compressibilidade Z, mas o problema diz se tratar de um gás ideal, então podemos partir da equação dos gases ideais, PV igual a nRT. A partir dessa equação, precisamos da constante universal dos gases e do número de mols do gás na mistura. Temperatura e volume o problema fornece. Então, dos apêndices de livros, podemos obter um valor de R. Aqui, consideramos 8,314 quilopascal metro cúbico por quilomol kelvin. Também de apêndices, caso não saibamos de cabeça, podemos definir as massas molares dos três componentes, aqui para o oxigênio, para o nitrogênio e para o monóxido de carbono. Para calcular a pressão parcial de cada componente, vamos precisar determinar o número de mols de cada componente na mistura. Como conhecemos as massas de cada componente gasoso, podemos calcular o número de mols e fazemos isso para cada componente. Agora, podemos calcular as pressões parciais dos componentes com base na equação de estado para gases ideais, aqui as pressões parciais em quilopascal. A pressão total do sistema é obtida pela lei de Dalton, dada pela soma das pressões parciais, então a pressão total vai ser 273,2 quilopascal.